Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, saiu o trailer de One Piece Live Action, será que vai ser bom? Eu vou fazer um react e pegar alguns pontos técnicos pra analisarmos, pra ver o que esperar. Lembrando que de um trailer não dá pra tomar uma decisão final se vai ser bom ou não, afinal eles pegam as melhores partes, eles encaixam cenas muito rápidas, frames que ao piscar dos olhos simplesmente desaparecem. Então tem que esperar sair a série pra gente aumentar um pouquinho a régua de comparação. E quando sair a série eu vou fazer um review pra vocês, podem esperar. Pro lado do Live Action certamente eu vou analisar esses pontos mais técnicos, porque a história de One Piece, bom, todos sabemos que a história de One Piece é fantástica, não tem o que falar, mas como é que vai ser essa adaptação? Vai funcionar pro mundo real? Trazer esse exótico do mundo de A.T. World, desse colorido, esses personagens bizarros funcionam com a aparência humana comum? Eu acho que todo fã de One Piece torça que dê certo. Mas em retrospecto, com outros live actions de shonen, já não temos uma experiência muito boa. Live action geralmente funciona mais para séries ou séries que não tem tantas dificuldades em replicar o mundo. Um exemplo bem simples, não vou nem falar Samurai X. Alice in the Borderland. Fantástico, isso é inspirado em um mangá, mas por que funciona bem? Porque é uma cidade, basicamente é uma cidade comum onde as pessoas conseguem criar esse cenário. One Piece tem um grande problema, e não é os personagens, é o mundo de One Piece. O mundo de One Piece é um personagem vivo. Mas vamos ver aqui o trailer juntos e depois a gente fala um pouquinho de alguns aspectos técnicos e aí eu dou minha decisão final do que eu espero desse live action. Vamos lá! Esse era o X da questão que todo mundo queria saber, né? Bom, olha assim galera, o casting, esses atores, eu acho que a melhor escolha que eles fizeram foi realmente pegar alguns atores que incorporam os personagens. Você vê que esse menino aqui, o Yaku Godoy, ele realmente passa essa sensação de um filme, ele é parecido. O Makini-Hu como Zoro, poxa, não deu nem o que falar, né? Inclusive, uma das grandes críticas do filme de Cavaleiros do Zodíaco, que acabou saindo, não sei se você assistiu, acho que não. Que foi um furo de bilheteria, foi pior que Dragon Ball Evolution, bizarro, né? E ele é o Seiya nesse filme. Uma das grandes reclamações dele como ator nesse filme vai ser muito bom aqui em One Piece. Porque lá em Santa Seiya, se você for pegar a grande parte das críticas, é que ele não tem tantas reações nas suas feições. Sei lá, ele entra em um templo com deuses e ele não se espanta, é sempre a mesma cara, entendeu? E aqui pra One Piece isso acaba funcionando, porque qual que é a cara do Zoro a série inteira? É sempre essa cara marrenta, né? O diálogo dele com o Luffy é o que torna o Zoro muito interessante. Os diálogos com a tripulação, com outros personagens e não suas interpretações, suas feições. Então, o Makini-Hu tá muito legal. Fora isso, todo outro cast, Nami, o Sop, combinam perfeitamente com o personagem. Então, acho que esse é o ponto positivo, principal, desse live action. Agora, vamos voltar e olhar alguns outros pontos aqui, desde o comecinho, como a parte de efeito especial, filtro e como é que eles fizeram isso. Vamos lá. Bom, primeiro vamos pegar esse Merry aqui, né? Que foi carosamente apelidado de Bafo Merry. Essa cara mais infernal, né? Parece um Bafomé mesmo. Mas nada que assuste. Eu gostei da caracterização em si, mas é engraçado quando você realmente compara com o anime. Mas, galera, se for pra copiar, não faz. Tem que dar uma diversificada. E um ponto que me chamou a atenção aqui é a camiseta que o Luffy tá utilizando. Será que ele vai pegar o Merry saindo da Vila Fuxa já? Ou será que ele vai começar num barquinho, num barril? Porque você vê que tem umas coisas aqui sobre a ouvida, sobre o bug. Então, toda a história que a gente conhece do começo do Estibulo tá aqui. Mas talvez eles façam algumas mudanças e, sei lá, talvez ele já comece com o Merry, o Luffy Hobby, afinal. Ele é um pirata, né? Mas o Bafo Merry, por enquanto, tá interessante. Porque é um navio real, sem precisar de efeitos especiais pra estar renderizado aqui na tela. Outra coisa que eu achei interessante, escolher de filtro. Mundo de One Piece, coloridaço, vivo, exótico. É aquele que meteram um filtro. Vocês podem ver que é um pouco mais escuro, opaco. Pra dar essa tonalidade mais real, mais realista. Só que isso acaba trazendo um pequeno defeito técnico que eu já vou falar pra vocês aqui já já. Vocês já vão entender do que eu tô falando. Baratie, Baratie ficou muito bonito também. Gostei desse aspecto do Baratie. É um navio enorme. Tomara que eles liberem isso daí pras pessoas visitarem, né? Reino de Goa, também gostei bastante. Tá muito bem representado, né? O Reino de Goa é um dos reinos mais importantes do mundo de One Piece. Apesar de não ser explorado tanto o Reino, somente do Terminal Cinza, o Flashback do Sábado, do Zoro. Mas eu ainda acho que pro mangá em si tem uma grande importância. Então eles representarem aqui, eu não sei até onde vai o Levection. Mas eles representarem Goa bem é principalmente importante. Então, por enquanto, legal. Vamos lá. Aí aqui nessa parte com o Zoro, que o Luffy encontra o Zoro, é onde eu queria chegar. Vocês vão notar ao longo desse trailer que tem muito desfoque de fundo. Muito desfoque. Eles focam bastante nos personagens principais, o protagonista. É simplesmente pra dar destaque? Não. Esse desfoque é pra esconder defeitos. Então, quanto mais desfoque de cena tiver, é porque eles não queriam mostrar alguma coisa. Ou talvez não conseguiram dar uma polida. E vocês vão ver bastante isso no trailer. Agora que eu falei pra vocês, toda hora que vocês vão ver, tem um desfoque acontecendo. Então, como é que eles fazem pra tornar isso um pouco mais... Eu achei uma escolha inteligente, tá bom, galera? A gente não sabe como é que é o orçamento e é difícil replicar o mundo de One Piece. Mas quanto mais desfoque, menos de cenário vamos ter. Eles vão, obviamente, dar aquela passada de fundo pra gente ver aonde está situado. Mas quando tiver os personagens, você vai notar que grande parte das cenas, o fundo está desfocado. Tudo isso pra não mostrar as baixas qualidades que isto poderia aparecer se fossem realmente renderizados inteiros. Estou me sentindo gaveta, que aqui, aliás, eu sou fanzaço, gaveta. Sou seu fã. Mas quem dera, eu tenho 1% do seu conhecimento. Cara, essa cena do Zoro lutando está muito legal. Esse personagem do Zoro eu acho que vai ser um dos melhores, sem dúvidas, desse cast. Porque o Makin Yu, cara, ele é o rei dos live-action. Ele já fez muito live-action. Ele já está muito consolidado nisso. Ele já interpretou muito tipo de personagem, dessa coisa, pro anime. E é um bom ator dentro dos seus limites, obviamente. Tem as suas falhas, claro. Mas pro que se propõe, eu acho que ele é um bom ator. E essa cena do Zoro aqui, eu gostei bastante. Por quê? Cenas de espadas. Então, coreografado, bem simples de se fazer. Até aí, ok. Bom, tivemos uma sequência aqui agora, aparecendo alguns outros personagens. Como a Nami, o Shanks, o Rei do Mar, o próprio Buggy, o navio da ouvida. E vocês vão notar que essa parte aqui do Rei do Mar, principalmente, parece que eles colocaram bastante tempo pra deixar isso mais plausível. É real? Aquela coisa que você olha e fala, meu Deus, isso aqui parece realmente real, de verdade. Não é. Mas eu duvido que a gente vai acabar passando muito do que vimos aqui com esse Rei do Mar, que deve ser a maior coisa feita através de CGI. Não estou nem falando da cidade, do Reino de Goa, porque você tem uma distância, né? Longe. De longe, galera. Todo abacaxi é liso. Perto é a dificuldade. E esse Rei do Mar, tá ok. Eu acho que foi bem feito aqui. Gastaram bastante tempo fazendo só esse Rei do Mar, eu tenho muita certeza aí, durante a produção. Gostei do visual do Buggy, um visual meio upcycle, né? Vamos ver como é que vai ficar a interpretação do personagem. Você vai realmente chegar perto do Buggy com suas piadas. Inclusive, temos aqui já uma piadinha do Bando acontecendo, o que é muito legal, mantendo o tom cômico de One Piece. Tá, agora aqui já dá pra ver um pequeno problema. Esse navio disparando essa bala de canhão, você vê realmente que é um CGI com uma qualidade um pouquinho mais duvidosa. Mas até aí, sei lá, vamos ver como é que vai ficar. Essa é a grande dificuldade do One Piece. Tem muitos CGI sendo usados. Então eles vão ter que tirar de algumas partes pra pôr em outras. Essa cena do Sanji, do Luffy falando, podemos confiar nos outros. E o Sanji resgatando o Luffy, muito legal. Cena do trailer, com toda certeza, pra quem gosta de ver peitos nus. Sanji mostrando a melhor cena desse trailer. Esse ator também tá muito legal, pro Sanji combinou bastante. Essa parte aqui eu acho legal destacar, galera. As lutas. Eu tenho quase certeza que eles vão minimizar bastante o uso da fruta do Luffy. Nessas lutas. Você vê que ele tá dando um gancho, ele tá lutando mais comum. Inclusive a escolha da... Deu uma tretinha, né? De usarem sapatilhas e não sandálias. É porque realmente eu acho que ele fez muita cena de luta próximo. Quanto menos tiver fruta do Luffy pra série, até certo ponto é bom, porque traz essa realidade. E alguns pontos eles vão ter que colocar. E borracha, sabemos que tem uma dificuldade extra em tornar essa coisa mais plausível, mais interessante. Mas vai ter muita cena aqui do Luffy, principalmente, fazendo um combate mais próximo, sem utilizar o seu fruto, deixando somente pro final, pra encerrar a sua luta contra os grandes vilões. Então, vocês podem ver que agora o Gomu Gomu no pistol, né? O braço estica, e aí eles passam rapidamente pelo braço pra ficar por trás do punho, mais uma vez, pra esconder um pouco disso. Também achei uma escolha da direção muito boa, colocar a câmera por trás do punho do Luffy. Tá bom, galera? Não tem como fazer isso realmente ser bom. Vocês podem pegar até os sims do quarteto, que já eram meio estranhos, e a galera colocava bilhões e bilhões pra tornar isso plausível, com o Luffy, que teve um orçamento aqui de 100 milhões, pra série toda, se não me falha a memória, eu fui pro episódio. Bom, teve um orçamento de 100 milhões, eu acho que pra série toda, escolha inteligente, passar rapidamente pelo braço, colocar por trás, pra dar aquela escondida, né? E olha só, temos uma data, 31 de agosto. Pra quem achou que a Ichiro Oda iria adiar, porque não gostou, eu falei pra vocês que isso não ia acontecer, eu falei, não falei? Nunca que a Ichiro Oda... Ah, eu não gostei. Adiem a série e refaçam de novo. Galera, cuidado com esse hype, tudo que o autor tá falando ali, é combinado, beleza? O Oda tá falando que tá participando ativamente, que vai adiar a série se ele não gostar, tudo pra trazer você pro lado da série, pra você gostar, isso acontece em todas, não é só com One Piece. Vou pegar, em retrospecto, grande parte dos live actions, o autor sempre tá falando, meu Deus, tá maravilhosa a série, não sei o quê, até porque One Piece não é só do Oda, One Piece é da Shueisha, a marca One Piece é da Shueisha, então nunca que eles iriam adiar isso, porque o autor não gostou. Ele participou do roteiro? Não. Ele participou do quê? Deve ter assistido, alguns pontos, passou pra gravar, arruma isso, arruma aquilo, é isso, produtor executivo, e colocaram o nome do Oda ali, não tem participação ativa do autor, nisso daqui, eu garanto pra vocês, por mais que as pessoas tentem replicar notícias, ou essas mensagens do Oda, o Oda dorme 3 horas por dia, você acha que ele vai ter tempo pra gravar uma série, que tá quase 3 anos rodando aí, beleza? Então temos uma data, 31 de agosto, e eu vou aumentar a régua aqui, quando for sair. Confesso pra vocês, que eu esperava bem menos o trailer, o que é bom, diminui o hype, porque quando vem, eu falei, achei legal, achei interessante, nada que me deixe, meu Deus, vai ser a série do ano, por quê galera? Se você quer algo real, vê o anime, vê o mangá, o que você espera do live action? Que ele replique tudo isso? Não, ele é feito de uma forma diferente, pra trazer entretenimento, e principalmente pra trazer novos fãs, porque grande parte hoje do mundo, conhece One Piece, One Piece é o mainstream de tudo, mas nem todo mundo acompanha, então uma pessoa que não acompanha One Piece, mas que já leu uma notícia, que vê os Trend Topics no Twitter, e que não quer se aventurar em mil episódios, mil capítulos, conhece esse live action, oito episódios, gosta da ambientação, e fala, pô, vou migrar pra lá, agora eu vou pro anime, então é muito bom pra se fazer novos fãs, perfeito? Eu acho que esse é o papel principal desse live action, bom ou não, temos que esperar sair, não dá pra sair pelo trailer. Agora o que eu posso fazer? Como isso vai trazer pessoas, que não conhecem One Piece, pra esse mundo, de fãs da pior geração, eu posso perguntar pra pessoas, que não necessariamente acompanham One Piece, fazer uma pesquisa, muito legal, e eu já sei quem eu vou chamar, eu vou chamar minha esposa, a Millie, ela não gosta de anime, ela não assiste nada de anime, eu vou mostrar o trailer pra ela, e vou perguntar, se ela assistiria essa série, eu vou chamar minha filha também, minha filha já gosta um pouquinho mais de anime, não acompanha muito de One Piece, mas eu vou perguntar pra essas duas pessoas, fora dessa bolha, se elas assistiriam essa série, depois de ver o trailer, então pera aí, Oi! Oi! Oi cara, eu pedi sua opinião, essa é minha esposa, ela não conhece nada de anime, ela não gosta de anime, mas eu queria sua opinião, sincera, que agora, vai sair essa série, que é um live action, o que é um live action? Eles pegam um anime, um desenho, e transformam em uma série com pessoas reais, e vai sair essa série desse anime, que eu gosto bastante, eu queria que você assistisse o trailer, e me desse sua opinião, se você assistiria uma série, inspirada no anime, é daqueles Naruto? É daqueles Naruto. Doze segundos depois, Por que o braço dele estica? Ele foi picado por uma areia radioativa. E aí, o que você achou? Você assistiria essa série? Você ia conhecer nada? Ah, eu assistiria, gostei, achei bem a aventura. Ah, legal. Agora eu vou chamar minha filha, minha filha já conhece de anime, ela já assiste, vem cá, essa aqui é a minha filha Isa. É. Você conhece o One Piece? Sim. Quem é o personagem principal então? Naruto. Alguns momentos depois. E aí, o que você achou? Você assistiria? Sim. Gostou? Sim. Da série do Naruto? Sim. Obrigado. Então é isso, vocês viram, foi uma opinião sincera, elas realmente não só estão engajadas no mundo, eu disse, mas ao que parece a série tem essa chamativa para pessoas de fora. Poucos episódios, talvez funcione, talvez não. Eu mantenho meu hype aqui, galera, baixo. Porque se for bom, maravilha, se for ruim, era uma coisa que eu já estava vacinado, vamos colocar assim. Então não eleve muito o hype, se você quer algo fantástico do mundo, eu disse, vai ver o mangá e a série. Vamos esperar sair, mas como eu disse, quando sair os episódios, vou aumentar a régua. Por enquanto, esse trailer eu achei interessante, gostei, tá bom? A interação dos tripulantes, esses personagens, os atores escolhidos, casam muito bem com isso, e o Bundo de One Piece tem essa dificuldade. Então não vamos fazer pré-julgamentos com um pequeno trailer. Saindo, estarei de volta aqui, dando minha avaliação final, se gostei ou não. E você, o que que espera? Vai ser bomba? Vai ser bom? Tá hypadíssimo? Comenta aqui embaixo, o que você espera do live action de Naruto. até a próxima. Valeu por assistir. Fui.